Na Zona Norte está chamando a atenção, enquanto a margem esquerda do Ribeirão Coati está toda bonita, cuidada, a margem direita parece estar esquecida pelo poder público. Nós já mostramos isso várias vezes aqui, é um problema ambiental sério e os moradores denunciam de novo. Vamos ver. Não é exagero algum dizer que a margem direita do Ribeirão Coati na rua Edmurelias Néder se tornou um lixão a céu aberto. Tem de tudo, entulho, lixo doméstico, descarte de móveis e muito mais. O problema é que muitos desses materiais jogados aqui na margem vão parar dentro do córrego, poluindo a água. Isso sem contar o mau cheiro, já que o local também é usado para o descarte de animais mortos. E tem também o risco do criadouro do mosquito da dengue, já que muitos recipientes acabam acumulando água. Mas, a poucos metros daqui, do outro lado do Ribeirão, um cenário bem diferente. Esta é a margem esquerda, que fica na rua Eládio e Anis Pérez, no Jardim Alpes. No começo da rua tem plaquinhas que pedem a preservação do meio ambiente. Em alguns trechos foram plantadas mudas de árvores nativas e frutíferas, como amora, pitanga e acerola. Tem também flores e plantas ornamentais, que deixam o local ainda mais bonito. A iniciativa de cuidar dessa margem do córrego foi da Associação de Moradores do Jardim Alpes, que começou este trabalho há três anos e tem a colaboração de voluntários e empresários do bairro. Aqui uma vez por mês, até duas vezes, uma vez a cada dois meses, a gente passa recolhendo o que tem. Nós temos a Caetinha na Associação, os moradores sempre veem a gente com a Caetinha dentro do bairro, pegando o sofá velho, jogado. Tem o nosso amigo empresário aqui também da frente, o Eder, da São Geraldo também, que os funcionários também dão um apoio bem bacana para a gente aqui. O presidente da Associação de Moradores diz que a Prefeitura também ajuda a manter o espaço limpo. Uma vez por mês também tem o cronograma da Prefeitura, que passa fazendo aqui a capina, né? E depois a gente consegue manter a limpeza aqui, manter a ordem. Este empresário, dono de uma fábrica de embalagens plásticas, conta com a ajuda dos funcionários da empresa para recolher os materiais, que ainda insistem em jogar nesta margem do ribeirão. Eles sempre estão de olho para não deixar acumular lixo. Todo dia a gente passa cedo, dá uma catada nos papelzinhos um pouquinho que tem, a tarde passa de novo. Porque nós reparamos aqui o seguinte, se acaso deixa juntar um pouquinho, o povo não tem a sensibilidade e acaba colocando bastante lixo. Então a gente passando, tirando duas vezes por dia, fica bonitinho. O jeito está aqui, fica bem agradável mesmo. E o bairro fica mais bonito. Obrigado. Obrigado.